Tudo aconteceu em uma sexta-feira, dia internacional da cerveja, depois de um cansativo dia de trabalho, eu decidi realizar o meu happy hour de uma maneira totalmente solitária. Contudo, quem eu encontrei em um boteco numa grande metrópole, nada mais nada menos que o grande filósofo Schopenhauer, considerado por muitos como um filósofo pessimista. Consequentemente, meu happy hour se tornou um tanto triste, mas, por que não dizer, muito contemplativo? Eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei, eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. O que eu escutei, não foi muito happy hour. Tudo o que chamas de amor, eu conheço como fuga. Aquilo o que chamas ódio, conheço como autoajuda. Se o amor é uma mentira, todo ódio com consciência, a razão da sua vida, é manter a aparência. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei, eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. O que eu escutei, não foi muito happy hour. Tudo o que chamas de amor, trará sua decadência. Cedo ou tarde causa dor, e vontade de potência. Se o amor é uma mentira, sinta a dor, que é uma verdade. O que importa nesta vida, é manter a vaidade. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei, eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. O que eu escutei, não foi muito happy hour. Ser humano é um corpo espinho. Sentem frio e se buscam, durante todo o caminho. Se aquecem, se machucam, mas a culpa não é do frio. Só te faz buscar calor. Você é peixe no rio, esperando o pescador. Eu tomei, eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei, eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei, eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. O que eu escutei, não foi muito happy hour. Predador na sua corrida Alimenta sua prole Tudo que chamas de vida Sempre dependeu da morte Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. Então seja bem-vindo, neste círculo vicioso Naturalmente preciso Mal de um é bem do outro Eu tomei, no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei, eu tomei um chope com Schopenhauer. No fim do day, não foi muito happy hour. No fim do day, não foi muito happy hour. O que eu escutei, não foi muito happy hour.